Dinheiro e Atitude Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males E nessa cobiça alguns se desviaram da fé E se traspassaram a si mesmos com muitas dores Paulo 1 Timóteo 6, 10 Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere Benção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade Qual sangue no corpo? Converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza De forma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício Como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora E extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos Vinga-se daqueles que o recolhem Instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade Converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada Ou no leito simples que agasalha o doente sem teto Voltando em forma de paz àqueles que o distribuem Orientado na direção dos que sofrem É prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam E conduzido aos círculos de aflição É cântico inarticulado de amor Para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento Não é a moeda que envilece o homem E sim o homem que a envilece No desvairio das paixões que o degradam Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos Se faça bênção de trabalho e educação Caridade e socorro A afeição do ar que respiras Sem furtá-lo aos pulmões dos outros E perceberás que o dinheiro na origem É propriedade simples de Deus A afeição do ar que respiras